Olá pessoal, olá a todos vocês, boa noite, você está no canal Transporte Metroviário, aqui quem vos fala é o Marcos Paulo, sou deficiente em visual total e sou usuário do sistema, aliás, do transporte público sobre trilhos, que no caso é o metrô. Bem, eu quero, antes de prosseguir com a vinheta, agradecer aos 400 inscritos que chegaram, agora são 401, hoje estarei editando esse vídeo, espero que vocês gostem, meu muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo carinho e tal, tudo mais, né? E, se você é novo ou nova por aqui, se inscreva em nosso canal, e aí você vai ficar a par de todas as novidades, tá ok? Sem muita enrolação, vamos para o que interessa, solta a vinheta! Bem pessoal, estou muito feliz por ter chegado primeiramente aos 400 inscritos, agradeço primeiramente a Deus, e agora vamos para o vídeo de hoje, tá? Amanhã, se der, eu faço mais algum vídeo aí, tá ok? Vou tentar fazer o possível para gravar toda semana, tirando segunda e terça, porque segunda e terça, se bem que eu posso até gravar também, só que dentro dos trens do metrô, tá? E falando sobre o metrô, eu gostaria de esclarecer algumas coisas como usuário, tá? Vou tirar o fone de ouvido aqui para todo mundo conseguir escutar. Pronto, consegui tirar o fone de ouvido aqui, beleza. É, bem, ontem foi publicado nas redes sociais, como também em alguns, em jornais como o Correio Brasiliense, e creio que no Via Trollegos também, né, a notícia de que o metrô de Brasília antecipará a abertura das estações a partir de 5 e meia da manhã. É uma boa coisa que eles estão fazendo, né? Na verdade, é uma demanda antiga da população do Distrito Federal, como eles mesmos dizem, tá? O site da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, metrô Distrito Federal, né, no caso o metrô DF, ele divulgou essa notícia e eu fico muito feliz porque tem muitas pessoas que trabalham, aquelas que estudam, e que levantam cedo para, por exemplo, ir para algum serviço, ir para a escola ou para a escola de música e tal. E o metrô está fazendo o seu papel, né, e é um bom papel que eles estão fazendo para atender as necessidades do usuário. Entretanto, eu quero esclarecer algumas coisas para os usuários que usam o sistema assim como eu. Eu estava lendo, no site mesmo que eu já falei, no Correio Brasiliense, um comentário de um cidadão que sugeriu que o metrô funcionasse durante as 24 horas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu vou falar como usuário do metrô e como passageiro de transporte aéreo. Eu falo porque eu já viajei por duas vezes de avião. Preste muita atenção. Não confunda o horário do sistema metroviário, quer ser de metroviário ou ferroviário, com o horário de funcionamento dos aeroportos. Por quê? Os aeroportos funcionam em todo o mundo, principalmente no Brasil, durante 24 horas por dia. Aí vocês me perguntam, mas se acontecer algum problema, o aeroporto é fechado. Aí depois volta a operar outra vez. E se por acaso acontecer algum problema com uma aeronave, como ocorreu com o Boeing 777, que em vez de seguir para Londres, teve que pousar urgentemente para o aeroporto de Confins, devido a uma pane elétrica, não sei se é pane ou falha elétrica, Ele é consertado, o avião é consertado, e aí, depois de algum tempo, ele volta a operar de novo. Já esse é o sistema, esse é o horário de funcionamento dos aeroportos, de todo o mundo. Agora, já no sistema metroviário, é muito diferente, bem diferente. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, o funcionamento do metrô de São Paulo. Espero que algum usuário do metrô de São Paulo seja me ouvindo. O horário de funcionamento do metrô é a partir das 4 horas da manhã e vai até a meia-noite. Tá? Da mesma forma, a CPTM, Companhia de Trem, aliás, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Mesmo horário. Das 4 horas da manhã até meia-noite. Tá? Aqui no metrô de Brasília, o horário de funcionamento atual é das 6 horas da manhã até as 23 horas e 30 minutos. No caso, 11 e meia da noite. A partir desse horário, os trens vão, cada um, para o seu pátio de estacionamento, vão para manutenção. se tiver alguma coisa que reparar, eles vão reparar, porque é a partir das 11 e meia em que o metrô fecha, mas a equipe de manutenção trabalha para que se alguma coisa acontecer, alguma coisa acontecer com o trem, antes do fechamento das estações, né? Ou depois, eles vão arrumar tudo isso aí e vão fazer os reparos necessários, né? Eu parabenizo a equipe de manutenção do metrô por prestar bons serviços, tá? E muita gente diz assim que os trens do metrô, estou falando dos trens da série 1000, já estão sucateados, já estão velhos. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é o usuário. por que você não faz como eu? Manda um e-mail para... Deixa eu ver o e-mail que eu estou tentando lembrar. É, um e-mail para a ouvidoria do metrô ou para a ouvidoria do GDF, né? Sugerindo que sejam ordenizados todos os 20 trens da série 1000. eu fiz isso, né? Eles me responderam, isso foi alguns anos atrás, e já foi encaminhado e já deve ter respondido, né? É uma sugestão boa? É. Por quê? Porque eu percebo a cada dia que os trens da série 1000, mais conhecidos como os trens barulhentos, eu falo barulhento porque quando você está dentro da situação subterrânea, veja nesse vídeo que eu coloquei aqui no canal, tá? A respeito da diferença de tração entre os trens da série 1000 e da série 2000 do metrô de Brasília, tá? Veja essa diferença. Aliás, veja esse vídeo, aliás, eu vou colocá-lo na descrição, tá? E eu vou acabar editando esse vídeo aqui. Vou colocar, na verdade, mesclar os clipes, né? através do Movie Maker. Muito bem. O que mais que eu poderia falar? Bem, continuando sobre o funcionamento das estações do metrô. Em abril, a própria empresa estudará uma possível ampliação de funcionamento em maio, para que em maio ocorra de novo essa alteração, né? Então, vamos lá. A partir do dia 25 do mês que vem, o metrô vai operar das 5h30 até 23h, tá? De segunda a sábado, tá? E aos domingos vai permanecer como está, das 7h até 19h da noite, até que seja definido, por exemplo, o horário dos domingos. no caso, pretende-se estender o horário até as 10h da noite. Por quê? Porque tem pessoas, tem aquelas pessoas que gostam de se divertir, que querem se divertir à vontade, né? Praticar seu lazer, ir para o shopping, né? Tem uma estação que se chama Park Shopping, tá? E aí o pessoal aproveita e vai se divertir. E tem aquelas pessoas que vão viajar, tipo, indo para a rodoviária e tal, que já comprou passagem, né? E assim por diante, né? É uma ideia excelente, tá? Já estava praticamente precisando, né? E é isso aí. Gostou do vídeo? Clique em gostei, compartilhe com os amigos, e aí você vai estar ajudando no crescimento do canal, tá ok? Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!